Oi gente, tudo bem, a gente está aqui para mais um vídeo jogando Rollbox, a gente está aqui com meu pai Fala galera A gente vai jogar com o meu nome Dessa vez a gente vai jogar o mapa do Stranger Things A gente vai fugir do mundo invertido Então galera, vem com a gente nesse vídeo Não se esquece de se inscrever no canal, curtir e comentar Então vamos lá Então vamos lá A Mayura vai começar jogando É, porque quem morrer duas vezes não vai dar É, só não pode esquecer que quem morrer duas vezes passou o controle Eu me esqueço, eu me esqueço Ó, já acaba o final de recorde Não posso, não é? Posso não, né? A Mayura liga, mas não importa Corra, que ela está ficando com medo que você Peraí, corre O que ele está ficando com medo que você Tá gravando o negócio aqui Chegou Ó lá, ó lá Demogorgon É o Eu O que são Demogorgons? Demogorgons são criaturas Ativatórias Ativatórias Ativatórias, o que é isso? Nem sei o que é isso LONOQUITOX Ai gente, ai não morri nem uma vez Ai gente, quase RELO MEGRIAL A ONZE RELO Mais uma vez, ahhh, dá bem que tem check point Só tem mais versão Nossa amiglia, tá voltando Espera ai Perdeu Dá mais uma vez, vai Por que que ela tá voltando? Eu não sei, não faz sentido nenhum Ou ela quer falar comigo Eu acho que ela quer falar com o Yu Sério que eu não queria dizer isso? Eu nem sabia Quem já assistiu o Xenor Finks, eu nunca vi Deixa nos comentários quem já assistiu o Xenor Finks Perdeu Que bom que tem check point, isso é bom não é? Ainda bem né Uma pedra mais difícil Galera, não se esquece de se inscrever ai no canal Deixar o like aqui no vídeo E compartilhar com seus amigos Compartilhar com seus amigos Compartilhar com seus amigos Ah, RELAY Ah não E deixe nos comentários Qual é o próximo jogo que vocês querem que a gente jogue É, tá voltando É, tá voltando É verdade, tá voltando Sorte Sorte galera Que tem essa criança aqui pra ajudar Se não eu já ia perder Se não eu já ia perder É Olha lá os Demogorgons Deixa eu ver o que tem dentro dessa casa Ah, tem uma caminha Cadê a câmera? Cadê a câmera? Bem vindo a Hawkins O que que é Hawkins? É a cidade lá onde eles moram Olha o Demogorgon Olha o desenho do Demogorgon Muito feio Vamos lá Olha nesse ai No meio Quase que a câmera Quase que a câmera Quase que a câmera Olha os Demogorgons Olha qual é a cara dele É muito feio né Eu não tenho ideia de como ele vai enxergar a câmera É verdade Quase que ele rela Cadê o cabelo Nossa e o que ele fez? É Se você rela um pouquinho nele Você só perde um pouquinho Você só perde um pouco de vida Checkpoint Aquele é Checkpoint? É Help Help Ah mentir help Como é o nome dessa? Evelyn Essa aqui é a Evelyn Eu não lembro a Evelyn O que que é a Evelyn? Ah eu acho que aquela lica Que tava com o Adesão da Lua Basta a cara dela Pra ver se é o mesmo É ela mesmo A cara azul brava dela Ela mesmo Porque ela estava com o Adesão da Lua É ela mesmo Olha o Demogorgon Será que ela tá conversando com o Demogorgon? É o Azul Azul Vermelho Esse é esse Azul Azul Vermelho Esse é esse Uuuuuh Quase que eu caio Faz sentido a questão Faz sentido porque essas cores Olha o Dusty O cabelo dele Fala com o Dusty Fala com o Dusty Fala com o Dusty O Dusty não quer falar O que é o Dusty? Ele não falou nada Ele não quer falar e tá bravo Coitado o Dusty Ele não fala nada e você fala Uuuuuh Olha isso aqui Como que chama isso aqui mesmo? É Caixa de Bolaço waifu O waifu O waifu O waifu Eu não vou ler o bolaço waifu Eu só falar o waifu O bolaço waifu Que você já sabe que tá waifu Você gosta de waifu? Não Eu não acho que eu gosto waifu Existe gente Existe Só de bolaço Você não gosta de waifu ou Nutella? Não Não gosto Quase que eu caio Será que pegou outro check point aqui? Pegou Acho que eu sei Tomara né Tomara A gente tem uma check point aqui Você só morreu uma vez Se você correr mais uma vez Você perdeu a chance É verdade Nossa Quase que eu caio 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 O mic Que nível que tá aqui? Não tem Aqui não tem nível? Não dá pra saber Por que? Não sei Opa, você só pode ser O computar mais Ou tudo ou pode ser Opa Será que eu vou conseguir Passar o controle pra você? Nem sei Tomara que eu consigo né? É, calma Tomara que eu consigo Tomara que eu consigo Tomara que eu consigo Tomara que eu consigo Ah não perdi Vai É só você falar Eu vou colocar Eu vou colocar Eu vou colocar Hã? Tchuuu Eu sei nessa bicicleta mas Eu... Perdeu... Não pode relato esse preto? Não pode? Não sei... Pode relato Porque eu enjoei Perdeu Passou Perdeu Passou Perdeu Passou Eu sabia Toca Ah, relato Ah, relato Por que num sombra? Não é isso Ah, relato É, em outro sombra Não é isso Você ganhou 3 Você tirou 3? Não vai Você achou 3? Não é? Não vai Tem um Ging Tem um Ging Na cadeira Ah, quase que eu caí, nossa quase que eu caí, você está saindo, agora você está saindo, você está saindo, você está saindo, agora você está saindo, ah, ué, eu não perdi? Nossa, agora foi muito estranho, eu acho que está ligado agora, ó, eu já fui na primeira, amigo dele não se esqueci, você lembra no filme eles andam de bicicleta? Não, eu não sabia, os amigos... você lembra o nome? Do Will, Justin Ah, o Justin, acho que eu queria ler o Justin Justin Nossa, ele está para cima da lua Sério? Você não viu a lua lá em baixo? Ah, o desenho da lua Então, esse é o céu Sim Esse é o céu de... O mundo invertido? Ah, então esse que é o céu De tarde, esse é o céu de mulher Não É, né? Enfim Quase que ele te empurra Nossa, que que são essas coisas Eu acho que é quando o demográfico tem que tirar Ah, pode ser aquela gremia no filme, lembra? É, que tem que gostar da terra lá Que prendeu, né? É Que prendeu a mão no moço É Waffles Coloca pra frente pra gente ver se está faltando Não Essa é a última Eu vou passar Morreu Eu tenho a última chance Eu tenho a última chance Coloca pra frente Por que que você coloca a câmera assim? Porque eu acho melhor Essa é a sua dica Ué, como que você está rendendo? A última, hein? É, a última Concentra Então nunca falo não Então vai, ensina isso Conseguiu Chegou o final Chegou o final O que é isso? O que é isso? A armadura ali Eu tenho uma máquina de... Ó, o Sonic O que o Sonic está fazendo ali? Deixa eu falar ele de novo O que é? Ele está correndo rápido com ele Não estou Corre O Sonic Eu não posso saber É sim Mas ele é pra onde sair agora? Ah, não Deixa eu passar. Ta Ai ... Que tudo E o rio Como eu não sei Está indo devagar, também está rápido O que você acha? Está médio Esse checkpoint está meio dor, você não acha? O que? Aquele checkpoint lá Eu não sei, mas está meio dor Será que você vai relar nessa raiz aqui que eu perco? Vamos ver, vamos ver... Tem um remédio inércio, mas você já não consegue, Paulo. Coloca a minha técnica em cima do fundo. Só técnica. Nossa, quase que eu morreu. Se eu não achar a boca do Tepeiro feio... Consegui! Eu também escapei do... sobrevivi ao Stranger Fix. Eu também! É isso aí! É isso aí, galera! O que tem aqui na... O que são essas pessoas aqui? Ah, sabe o que é uma menina? A 11. Tem essa daqui? Essa daqui? Sabe? Ai, sabe aquela lá que tem que falar de Sagrado? Aham. Então é ela, assim! Essa daqui, aquela ali, que foi falar com esse daqui... Esse é o Cirilo. Cirilo? É. Cirilo! Do Carrossel! Cirilo! Cirilo! Que que é Cirilo, né? Gente, esse foi o Invidiante. Inscreve-me no canal. Tive esse meu nome com a CZ. Deixe seus comentários. Deixe seu like. E compartilhe com seus amigos. Deixe seu like. É, curte o like. É, curte o like. Até a próxima vídeo. Tchau!